É verdade, o professor perguntou um cara, ela falou assim, rapaz, você só perguntou um cara, você tinha uma vida dura, você era novo, uma vida dura, você vivia duro, muitas barreiras, aí você lutando, lutando, um momento difícil na sua vida, uma vida dura, você vivia, você era duro, hoje você tem tudo na sua vida, tem carro, três carros na garagem, uma Ferrari, sua conta lotada de dinheiro, hoje você tem mais de 85 anos, mas o que te lembra, saudades, o que faz você ter saudades? Aí ele respondeu para o professor, quando eu era duro... Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.